A CIDADE NO BRASIL 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 Vai. Vai, Ruth. Resultado da pescarinha. Um peixe. Seu Mário. Zero. Eu não sabia que era uma competição. Ah, seu Mário. Por isso que você está com essa cara de medo. Gostou. Eu não vou entender. Seu pai nunca foi competidor, né? Eu não vou entender. Nunca foi a melhor qualidade. Para onde estamos indo, seu Mário? Eu tenho que pegar os equipamentos. Fazer coisa rápida. Gostaria? Tudo bem. Eu não vou demorar. Não. Eu prefiro ficar aqui com a mamãe. Não. Deixa ele ser promissor. Vem. Ele adora me fazer de piano. Bom, seu Mário. Vem. 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 Tem sinal de vida. Vem. 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 Fica tudo bem, filho. É? Pra quem? Pegar um tempinho. Pai! Faz isso comigo, pai. Sozinho, você não dá conta. Você não tem esse direito! Você não quer esse direito! Um dia, ele vai nos agradecer. Raul's father is the head of a communication channel which is investigating the truth behind messages claimed to be sent by spirits through the psychografia of mediums like Che Guevara and others. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queira, pra você. Fésar, pra você. Vamos desmarindo. Mais a gente se transformou. A CIDADE NO BRASIL É, senhora. O quê? Como é que é? Mas isso é uma irresponsabilidade. Eu não tenho que entender coisa nenhuma, eu não tenho que entender nada. Olha aqui, se vocês não resolveram essa merda que vocês fizeram, eu vou meter um processo em cima de vocês, entendeu? Competentes. O que aconteceu, Mário? Algo fugiu da clínica. Diga, eu tinha certeza que isso ia dar certo. Eu conheço meu filho. Eu vou ligar pra polícia. Não, Mário. Por favor, vai você mesmo agora atrás dele, vai. Traz o nosso filho pra nossa casa. Mãezinha querida. Eu sei que fiz a senhora sofrer muito. Eu não sabia o que estava fazendo. Agora, entendo tudo o que me falava. Tinha razão em tudo. Peço que me perdoe e me abençoe. Seu filho querido, João de Deus. Seu filho querido, João de Deus. Tinha razão em tudo. Meus querido, João de Deus. Me perdoe e me perdoe e me perdoe e me perdoe. Me perdoe e me perdoe e me perdoe. Minha cabeça era um turbilhão de sombras, governado por ideias confusas e contraditórias. Raul, onde é que você estava, meu filho? Nunca nem. Você não se drogando? Não. Você está bem, meu filho? Vai dormir, vai. Você acha que eu consigo? Não, enche! Me deixe em paz! Não vá. Meu filho, eu sou sua mãe. Mãe? Mãe? O que está acontecendo com você, Mãe? Me dá um tempo. Fala comigo, fala. A gente não conversa mais. A gente só conversa. Porque eu confia. Oh, meu filho, me perdoe. Me perdoe, me perdoe. Eu queria amigos, mas senti era uma imensa solidão. E eu ignorava de verdade como forças, diferentes das minhas, dominavam os meus pensamentos. Já não era mais dona do meu destino e agia sem saber que mãos invisíveis se juntavam às minhas. Luti. Mário. O que foi? O Raul está aqui. Raul? Raul está aqui? Ele se trancou lá no cu... Num instante, tudo desmoronou diante de mim. Raul! Filho! 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 Não! Meu amor! Vai esperar. Filho! 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 contra a própria vida me fez encontrar um sofrimento ainda maior. Eu não sabia onde estava. Queria sair, mas não conseguia. Sofri por muito tempo. Por anos e anos intermináveis no mundo espiritual. Fome, frio, desalento e uma solidão infinitamente maior do que aquela que sentia. Até que minha vozinha e Ivone veio ao meu socorro. Raul? É o meu filho. É o meu filho. É o Raul. Mário. É o nosso filho. Desde esse dia tenho sido preparado para este encontro que enche minha alma de luz e paz. Como é que você está se sentindo, Raul? Feliz. Muito feliz. Você está pronto? Sim. Graças a você. Você pode corrigir seus erros, Raul. Agora só depende de você. É tudo o que eu mais quero. Obrigado. Muito obrigado. Vamos. Minha mãezinha, lhe peço que não chores mais por mim. Ajude os necessitados e me perdoe do fundo de seu coração. Só a caridade e o perdão podem nos oferecer o caminho da salvação. A alegria desse momento, meu amado pai, é eterna. Ficará conosco até o dia do nosso reencontro do seu querido filho, Raul. Amado pai, não gostei, não gostei. Estou... Legenda Adriana Zanotto